Aquela noite que passamos Dois corpos rolando na cama, acendendo a chama de tanto prazer Mas depois tudo acabou, só lembrança ficou, nunca mais fui te ver Eu ainda sinto agora, o seu cheiro na cama Que o seu corpo deixou, embriagado de amor, de tanto ter prazer Eu ainda sinto agora, o gosto do seu beijo Que misturado ao seu corpo, me deixou paz e louco Com seu cheiro na cama Dois corpos rolando na cama, acendendo a chama de tanto prazer Mas depois tudo acabou, só lembrança ficou, nunca mais fui te ver Eu ainda sinto agora, o seu cheiro na cama Que o seu corpo deixou, embriagado de amor, de tanto ter prazer Eu ainda sinto agora, o gosto do seu beijo Que misturado ao seu corpo, me deixou paz e louco Com seu cheiro na cama Eu ainda sinto agora, o seu cheiro na cama Que o seu corpo deixou, embriagado de amor, de tanto ter prazer Eu ainda sinto agora, o gosto do seu beijo Que misturado ao seu corpo, me deixou paz e louco Com seu cheiro na cama Que misturado ao seu corpo, me deixou paz e louco Com seu cheiro na cama